O Vos Todos Aos que passais pelo caminho olhai e julgai Se existe dor igual a dor da mãe Ao ver Seu Filho todo chagado De espinhos coroado E curvado sob o peso de uma grande cruz E a mãe tão desolada Sobre lágrimas toda apanhada Esgotada pela dor que a transpassaram Não, não eram mais dois corações Mas um só e uma mesma dor Naquele encontro ela o abraçou E o consolou Mãe, no Teu encontro com Jesus Somente com Teu olhar Com um abraço e um beijo Podes Teu Filho consolar Mãe, nesse caminho doloroso De sofrimento e paixão O olhar do Teu Filho Jesus Trouxe ao Teu olhar Consolação E a mãe tão desolada Sobre lágrimas toda apanhada Esgotada pela dor que a transpassaram Não, não eram mais dois corações Mas um só e uma mesma dor Naquele encontro ela o abraçou E o consolou Mãe, no Teu encontro com Jesus Somente com Teu olhar Com um abraço e um beijo Podes Teu Filho consolar Mãe, nesse caminho doloroso De sofrimento e paixão O olhar do Teu Filho Jesus Trouxe ao Teu olhar Consolação Mãe, no Teu Filho Jesus 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 Coim mapelas Somente com Teu Filho Jesus Mãe, no Teu Filho Jesus Mãe, no Teu Filho Jesus Mãe, no Teu Filho Jesus